De todas as maravilhas da antiguidade, a Grande Pirâmide de Gizé é a única que existe até hoje e pode ainda ser contemplada pelos turistas da atualidade. Sendo uma grande prova do poder dos faraós, construída por volta de 2.500 a.C., como tumba do faraó Kéops da 4ª Dinastia, é a maior das três pirâmides de Gizé. O suntuoso monumento de 137 metros de altura contou com o trabalho de 100 mil homens ao longo dos anos. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. A altura original de 146 metros fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo-a em quase 8 metros de altura. Mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Um dos mistérios ainda não completamente resolvidos sobre a pirâmide de Gizé, diz respeito à sua própria construção. Como os egípcios levantavam aqueles pesados blocos de pedra que, em média, pesavam cerca de 3 toneladas? O fato é que essa grande pirâmide resistiu e ainda existe até hoje mesmo após milhares de anos. Grandes homens ao longo da história a visitaram. Como essa pirâmide foi construída tão perfeitamente, e como ela durou tanto tempo, permanecerá um grande mistério. Iremos falar da grandiosa estátua de Zeus em Olímpia. No mundo antigo, várias construções épicas foram feitas, e uma delas é a grande estátua de Zeus em Olímpia. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lá da grande estátua de Zeus. Qual a melhor maneira de homenagear o principal deus grego antigo do que construir uma estátua gigante dele? Foi o que o escultor Fidias fez ao erguer sua obra-prima no templo de Zeus em Olímpia, por volta de 435 a.C. Era Zeus resplandecente sentado em um trono feito de madeira e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. O deus do trovão segurava uma estátua da deusa Nike, que era a deusa da vitória. Na outra mão ele segurava um cetro que tinha uma águia na ponta. A estátua media de 12 a 15 metros de altura. O equivalente a um prédio de 5 andares. Era tão grande que mal cabia dentro do templo. Um dos sacerdotes encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade disse certa vez. Parece que esse Zeus se levantar. Vai destelhar o templo. Durante oito séculos, muitas pessoas viajavam para Olímpia apenas para observar a grandiosa estátua de Zeus. Quando a estátua foi construída, a rivalidade entre Atenas e Esparta pela hegemonia na Grécia mergulhou os gregos numa sucessão de guerras. Os combates, no entanto, não prejudicaram as realizações culturais e artísticas da época. De acordo com o suetônio, o imperador romano Calígula desejava levar a estátua de Zeus para Roma. Ele pretendia retirar a cabeça da estátua e colocar o rosto esculpido do próprio imperador nela. Não era apenas com a estátua de Zeus. Ele queria fazer isso com várias outras estátuas de deuses. Antes disso, o imperador acabou sendo assassinado. Não se sabe o que aconteceu com a estátua após o quinto século. Alguns dizem que ela foi levada para Constantinopla, onde foi destruída por um incêndio, ou foi destruído quando o templo foi severamente danificado em 425. O que se sabe é que essa estátua era um grande colosso, e foi um grande marco na Antiguidade. Deveria ser magnífico poder ver essas grandes maravilhas da Antiguidade. Falaremos sobre os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das sete maravilhas do mundo antigo mais misteriosas. Apesar de muitos relatos, pouco se sabe dela. Apesar de haver muitas descrições detalhadas em vários textos antigos, tanto de gregos quanto de romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os Jardins Suspensos da Babilônia. Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido construído na Antiga Cidade da Babilônia, os Jardins apresentavam um nível de engenharia muito à frente de seu tempo. Pelo fato de manter um jardim exuberante e vivo no deserto, teria sido uma grande façanha. O jardim teria sido criado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II. Ele queria agradar a sua esposa que sentia falta da vegetação de sua terra natal. Os jardins eram compostos por cerca de seis terraços construídos como andares, dando a ideia de serem suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 metros quadrados, apoiados por gigantes colunas que chegavam a medir até 100 metros. Cada superfície era enfeitada com jardins que continham inúmeras árvores frutíferas, esculturas dos deuses cultuados pelos acadios e cascatas, situadas em uma planície retangular. Segundo alguns documentos antigos, os jardins davam acesso ao Palácio do Rei. A vegetação exótica era irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia a água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins dizendo o seguinte. Os aquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desse encosta abaixo, enquanto força outra parte para cima, correndo para trás, por meio de um parafuso. Exuberante e digna de um rei a engenhosidade, e acima de tudo, a força, por que o trabalho árduo do cultivador paira sobre a cabeça dos espectadores, acrescenta. Por mais que se imagine a estonteante beleza dos jardins suspensos, muito pouco se sabe de como ele era realmente mantido e qual foi sua finalidade ou o motivo de sua total destruição. Sem dúvidas, se o jardim realmente existiu, ele deveria ser muito belo e esplêndido. Em todos os relatos sobre ele, é dito que era magnífico. Bom, se ele existiu ou não, não podemos ter certeza. Mas sem dúvidas, os jardins são mais que dignos de entrar para a lista das sete maravilhas do mundo antigo. O mundo antigo era repleto de grandes maravilhas, e uma das mais incríveis era o Templo de Ártemis, segundo o próprio Antípatro de Sidon, o homem que foi simplesmente o responsável pela criação da lista das sete maravilhas do mundo antigo. Antípatro de Sidon disse a seguinte frase sobre o templo. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, em que há uma estrada para carruagens, e a estátua de Zeus junto ao Feu, e os jardins suspensos, e o Colosso do Sol, e o trabalho árduo das altas pirâmides e a vasta tumba de Mausolo, mas quando vi a casa de Ártemis que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho. E eu disse, fora o Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso, disse ele em tributo ao Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis ficava localizado perto da cidade antiga de Éfeso, ele era em homenagem a Grande Ártemis, quando os gregos encontraram na Ásia menor habitantes que cultuavam a deusa Ártemis, resolveram dar início à construção de um pequeno templo em sua homenagem. A deusa Ártemis era protetora dos bosques, da caça e dos animais selvagens. Após 200 anos de construção, o resultado da obra foi encantador. O Templo de Ártemis era composto por 127 colunas de mármore em estilo jônico dispostas em filas duplas, todas decoradas com obras de arte, tendo cada uma 20 metros de altura. Tinha 138 metros de comprimento e 71 metros de largura. Um dos elementos mais famosos do templo era a escultura da deusa Ártemis que ficava em seu interior. A obra de arte era produzida em ébano, ouro, prata e pedra preta, cercada por esculturas em bronze. A escultura da deusa tinha uma saia comprida coberta com relevos de animais cobrindo suas pernas e quadris. Era caracterizada ainda pelas três fileiras de seios que possuía, simbolizando sua fertilidade. Na cabeça havia um anamento em forma de pilar. O Templo de Ártemis se constituiu assim no maior templo do mundo antigo, representando um grande feito da civilização grega e do helenismo. O templo era realmente esplêndido e representava toda a grandeza de Ártemis. Infelizmente foi mais uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo a ser destruída. Mas, pelos relatos, não há dúvidas que esse templo era a obra mais magnífica da antiguidade. Temos falar do grandioso Mausoléu de Alicarnasso. Ao longo da sua vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemis em Alicarnasso, na costa da Anatólia. Uma nova capital, tão difícil de capturar quanto magnífica para ser vista. Ele não quis saber dos gastos e a deixou cheia de belas estátuas e templos de mármore. Em 353 a.C., Mausolo morreu, deixando a Artemisia de coração partido. Como um tributo a ele, ela decidiu construir-lhe a mais esplêndida tumba do mundo então conhecido. Feita de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Satiros e Pityus, ela tinha três níveis. Na construção eles usaram os estilos arquitetônicos Lício, Grego e Egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha forma de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba para cerca de 41 metros. Uma escada, ladeada por estátuas de leões de pedra, levava ao topo da plataforma. Ao longo da parede exterior ficavam muitas estátuas descrevendo deuses e deusas. Em cada canto, guerreiros de pedra cavalgando guardavam a tumba. No centro da plataforma estava a tumba propriamente dita. Feita principalmente de mármore, era um bloco quadrado de um terço da altura do mausoléu. Esta seção era coberta de esculturas em relevo exibindo cenas de ação da mitologia e história grega. Uma parte exibia a centauromaquia, a batalha dos centauros com os lápitas, outra, gregos em luta com as amazonas, a famosa raça de mulheres guerreiras. Quatro dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando um dos lados. O mausoléu teve uma vista panorâmica da cidade de Alicarnasso por vários séculos. O mausoléu resistiu até a Idade Média, que foi quando ela foi saqueada e destruída, sendo possivelmente também alvo de um terremoto. Essa é mais uma das sete maravilhas do mundo antigo, uma das seis que não existem mais, mas é bem provável que deveria ser bem bonito e espetacular o grande mausoléu de Alicarnasso. Falaremos sobre o grandioso Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma grande estátua construída na Grécia, próximo do mar Mediterrâneo. Foi a última das sete maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruída. A imponente estátua do Deus Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos pelo escultor Kers de Lindos para celebrar um triunfo militar após um cerco de um ano. O monumento foi construído para comemorar a vitória dos gregos da Ilha de Rhodes contra o rei macedônico Demétrio I, que tentou invadi-la em 305 a.C. Com cerca de 32 metros de altura e cerca de 70 toneladas de peso, a estátua servia como porta de entrada à Ilha de Rhodes. Segundo alguns historiadores, as pernas do Colosso ligavam as margens do canal. Em uma das mãos do Colosso, havia um farol que servia para iluminar as embarcações noturnas. O Colosso foi construído sobre uma base de mármore de 3 metros de altura. A estrutura da estátua era também mantida por colunas de pedra, que envolviam as vigas de ferro das pernas. O escultor queria evitar que o Colosso perdesse o equilíbrio e tombasse e por isso adicionou mais peso às porções mais baixas da estátua. O Colosso era gigante. Para se ter uma ideia, todos os barcos que desejassem entrar ou sair da ilha, precisavam passar por debaixo do Colosso. Deveria ser simplesmente incrível. É simplesmente espetacular como os povos antigos tinham grandes tecnologias e conhecimentos para construções tão fantásticas. O Colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C., e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la. Um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido Hélio. Os pedaços do gigante Colosso permaneceram lá por muitos séculos. O que atraiu muitos visitantes ao longo da história. Infelizmente o Colosso foi a maravilha da antiguidade que resistiu menos tempo. O Colosso durou apenas 56 anos de pé. O historiador Plínio, o velho, escreveu, mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Hulcus consegue segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Imagine só como deveria ser incrível poder viajar nessa época e ver todas essas grandes maravilhas. Infelizmente a única que ainda existe é a grande pirâmide de Gizé. Mas, graças à tecnologia de hoje, pode-se ter imagens para imaginar como deveria ser essas construções. Então é isso galera. Terminamos a nossa série sobre as grandes maravilhas da antiguidade. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários qual foi a sua maravilha preferida. Gostaria de pedir que nos sigam no Instagram. Sempre estamos postando alguma novidade por lá. Considere se tornar membro e apoiar diretamente o canal. Considere dar uma olhada ou comprar os livros que deixamos na descrição. Sua ajuda é muito importante para nós. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri